Você só abre a boca para criticar os outros. Não faça mais isso, porque tudo que você planejar vai dar errado. A vida é um obstáculo que você não vai ter forças para vencer esse obstáculo. Pare de criticar os outros. Olhe para os projetos que o outro está fazendo e faça o seu. Planejamentos, metas e objetivos todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos querem conquistar. E você tem que conquistar o seu.